O que é a atuação social? O que é a atuação social? O que é o diagnóstico da empresa mais focado? Dessas discussões, a gente vai alimentar um workshop com acionistas, com CEOs, com os diretores da área Em que a gente vai buscar escrever o DNA social do Votorantim Como eu estava falando para vocês aqui ontem, o DNA social, quando a Votorantim mudou o modelo de governança Ela escreveu o DNA Votorantim Então você tem lá o DNA de gestão, o DNA de pessoas E a gente não tinha escrito ainda o DNA social Então nós vamos escrever essas macro diretrizes Ali não tem como, o como cada empresa faz O como seu, como ela vai fazer as coisas Mas tem basicamente o que? Tem basicamente as pegadas O que o investidor gostaria de ver nas empresas que eles investem Muito obrigado! Obrigado! Aqui está! Aqui está! O que é isso que eu vou fazer? Obrigado.